Canção nova, sorrindo pra vida, bom dia, bom dia, 8 horas, 5 minutinhos, horário oficial de Brasília, minha gente, hoje é dia 24 do 4 de 2024, nossa, quanto 4 Paula, hoje é quarta-feira, a gente vai pedindo a graça de Deus sobre nós nessa manhã, que Deus abençoe sua casa, sua família, suas intenções, um bom dia pra você que começa com a gente logo cedinho, gosta de ouvir o Maestro Sápio já no instrumental e você já escuta logo cedinho, escuta só, é o Sorrindo Pra Vida, que começa logo cedinho, ao vivo aí, bom dia Maestro, daqui a pouquinho a gente conversa mais, mas vou recebendo quem está por trás das câmeras hoje, nossa equipe querida da Canção Nova, fazendo acontecer o nosso Sorrindo Pra Vida, tem gente lá na rede Canção Nova de rádio, nossos missionários, colaboradores, um abraço pra quem trabalha na rádio difusão, colocando também, cuidando, zelando do sinal da Canção Nova em tantos cantinhos do Brasil e do mundo. Olha gente, é tanta gente querida, hoje eu queria começar dando parabéns pra nossa querida Lúcia Niega, nossa produtora gente, aqui do Sorrindo Pra Vida, hoje é aniversário dela, vou mostrar ela pra vocês, viu? Lú, Deus te abençoe, viu? Muita saúde, muita paz, obrigado pela sua dedicação a essa obra de Deus, aí ó gente, é a Lú que fica por trás das câmeras, cuidando da gente com muito carinho aqui, é aniversariante do dia, mas eu sei que em casa tem muita gente linda também fazendo aniversário, vou receber com carinho aqui, ele veio pregar pra gente também, graças a Deus o Padre Bruno tá aqui gente, sua bênção Padre. Abençoe Paula, bom dia povo amado de Deus, família Canção Nova, já desejo uma quarta-feira abençoada, quarta-feira da Divina Providência, dia especial, dia de muita oração, clamando a presença do glorioso, a intercessão do glorioso São José, dia de providência mesmo, dia de renovar a nossa confiança em quem nós temos depositado, né? Deus tá no controle de todas as coisas. Hoje de manhã, quando eu preparava o Sorrindo pra Vida, me vinha muito forte essa frase que está em um dos livros das frases que nos levam a Deus e nós vamos editar em cima disso, né? Se ocupe e não se preocupe, Deus cuida de tudo. Pode anotar isso, não se preocupe, né? Se ocupe e não se preocupe, Deus cuida de tudo. Em cima disso, vamos meditar a palavra que está em Mateus, isso mesmo, nós vamos pegar a Sagrada Escritura e meditar a palavra que está em Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 34. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Deus cuida de tudo. E como dizia muito bem o Padre Jonas, eu amava quando ele fazia essas palavrinhas soltas pra nós, tudo é tudo. Não é alguma coisa, tudo é tudo. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Bom dia e sorria pra vida. Em meio a tantas situações, Deus está no controle de todas as coisas. Eu fui anotando aqui, Padre, a frase de quem? Essa frase é do Padre Bruno. É do Padre Bruno, então vou colocar aqui já, gente. A frase é dos livros, frases que nos levam a Deus. Se cuide e não se preocupe, Deus cuida de tudo. É o livro de caricaturas que a gente tem, é o livrinho vermelho e tem uma das frases e a gente medita em cima, que está na palavra do Senhor. Eu já anotei aqui, se ocupe, não se preocupe, Deus cuida de tudo. Anota aí. Você que gosta de fazer as suas anotações, ontem na porta aqui do Sorrindo, tinha uma senhora, aliás, um casal. Eles vão fazer 50 anos de casada esse ano, achei tão bonitinho o testemunho deles. Passando 20 dias aqui, diz que uma amiga emprestou um apartamento pra ela aqui no condomínio e eles ficaram, pra passar esse mês tão especial. E ela veio com um caderninho dela do Sorrindo pra Vida pra mostrar pra mim. Me fez assinar ali o caderno, dizendo, Paula, eu estudo com vocês a palavra de Deus. Então, pra você que está acompanhando, ouviu a frase do Padre Bruno, gostaria de anotar, eu repito pra você. Se ocupe, não se preocupe, Deus cuida de tudo. Aqui, ó. Livrinho vermelho. Achou. Livro das frases que nos levam. Frases cheias de graça. Aí está aqui. Se ocupe, não se preocupe, Deus cuida de tudo, está vendo? Aí, gente, olha aí. Aguenta firme meu filho do Padre Jonas. Essa também é muito. E a nossa frase pra gente rezar em cima de hoje. Importante. Ah, o senhor falou dessa palavra, é, aguenta firme, ontem também uma senhora conversando com a Dona Maria. Mando um abraço pra ela. Hoje, a netinha dela, Olívia, vai passar por uma cirurgia lá no Hospital das Clínicas em São Paulo. Estamos rezando, viu, Dona Maria? Pela Olívia. É um problema no fígado, né? Talvez vai precisar de um transplante. Mas nós somos a geração que acredita em milagres. Nós acreditamos em milagres, nós seguimos confiantes. E ela me disse, o que vem no meu coração, Paula, é sempre a frase do Padre Jonas. Aguenta firme, minha filha. Aguenta firme, meu filho. E é isso que eu também repito pra você que está em casa, vivendo as suas dores, as suas situações, as dificuldades. O nosso Deus é bom, ele cuida de nós. Bom dia, Val. Bom dia, Paula Guimarães. Olha, gente, a elegância que a Val está hoje. Está linda demais. Hoje, literalmente, estou nas etiquetas, né? Mostrei para o Padre Bruno. Está com a roupa do figurino, né, Val? Não. Cheia de etiqueta. Ontem fui eu. É que a gente não tira etiqueta, gente. A gente faz essa parceria, né? Aliás, vamos agradecer os nossos parceiros que ajudam, né, também em alguns momentos aqui da nossa programação, alguns programas. E ajuda o figurino da TV Canção Nova, né, Val? Exatamente. Inclusive, se você quer também contribuir dessa forma, sinta-se muito livre. Você ajuda toda a programação da TV Canção Nova, os missionários. geralmente, a gente tem a calça jeans e camiseta da Canção Nova. É assim que você vai me ver quando terminar o programa. É bem isso, Val. Mas, assim também, a gente ajuda toda a programação da TV Canção Nova para chegar com um pouco mais de beleza. A gente sabe que o belo evangeliza, porque a essência do belo é a bondade e a verdade, ou seja, vem de Deus, né? Se vier de Deus, tem beleza. Mas olha só, bondinha para todo mundo que tá aí hoje. É quarta-feira, a última quarta-feira do mês. Meu glória. Meu Deus, meu Deus. É. Meu Deus mesmo. Última quarta-feira do mês. É dia da Divina Providência. Então, nós já estamos pedindo que a providência de Deus aconteça na Canção Nova, aconteça em nossas vidas, em nossas famílias, mas também aí onde você está. Então, já estamos pedindo que a providência do Senhor atualize em nós tudo aquilo que é vontade de Deus, porque ela tem vários caminhos. Mas também eu aprendi, e aprendi aqui na Canção Nova, aprendi com o Eto, que ele disse assim que o segredo da providência não é pedir, é partilhar. Então, que hoje seja um dia de partilha também entre nós. Tantas pessoas que vão partilhando daquilo que tem. Me recordei que hoje é o dia, né, a gente já começa a se preparar o retiro da boa morte, né, Padre Santos? Aproxima-se. Não é, Padre? Vai chegando a última quarta-feira do mês, a gente já se recorda que vai se aproximando do retiro da boa morte. Então, que a gente possa estar preparado pra tudo isso. Que hoje seja um dia também de muita partilha entre nós. E a gente partilha, inclusive, os feitos do Senhor, incentivando a cada um de nós a viver a fé e acreditar que, em meio aos problemas, a mão de Deus vai conduzindo. O e-mail, já sabe? Daqui a pouquinho vou ler os testemunhos. Tô esperando o seu e-mail. Manda agora, quem ainda não mandou. Sorrindo pra vida, arroba canção nova ponto com. Tô te esperando aqui. Sorrindo pra vida, arroba canção nova ponto com. Nosso e-mail. Pode participar lá no Instagram também, arroba sorrindo pra vida CN. Marque os seus amigos, participe com a gente. Estamos te esperando, mas partilhe o que Deus fez na sua vida. Qual é a providência de Deus que alcançou a sua casa? Aquele detalhe que você percebeu. Não, aqui foi o agir de Deus. Tô te esperando, hein? Vai ter café? Vai ter café? Eu tava aqui perguntando se a vovó Josefa tinha mandado café. Nossa, hoje eu tô precisando quase de anujinha. Ó, ó, Padre Bruno, quer mais? Olha aí. Tá bom, tá bom. Bota aí os quatro dedos da vó. E eu tava tirando sarro do sapo. Os quatro dedos da vó não é assim não, viu? É assim. É, de pé. Os dedinhos em pé. Eu tava tirando sarro do sapo que começou o programa sem tocar. Vocês repararam? Quem é de casa já reparou, né? Que eu mostrei ele e ele começou a tocar. Mas quem tava dormindo era eu que esqueci de dar café, gente. A verdade foi eu. Glória a Deus, senão o padre não vai conseguir trazer. Aí, meu Deus do céu, olha. Ah, vou receber aqui com carinho essa ala musical aqui. Coisa boa, ele vem com novidades que ontem eu já postei no meu Instagram. O nosso querido Peter, gente, já esquentando pra gente preparar o nosso PHN. Bom dia, Peter. Bom dia, Paula. Estamos há 80, ontem, né? 80 dias, hoje 79 dias para o início do acampamento PHN 2024, no dia de ontem. Nós fizemos o lançamento do hino do PHN com o nome da música Até Jesus Voltar. Já grudou, tá? Já grudou. Já quero te dizer. Ó, é música pra rezar, é música pra academia, pra ir na bike ali, ó. Tem um super pulsante. A galera postando dança. Nossa, foi muito legal o dia de ontem. Hoje a gente continua ainda esses dias aí de lançamento. Muito legal. No YouTube do Música. É isso aí. Não é? No YouTube do Música Canção Nova. Vamos lá. Aliás, você chega lá no YouTube e coloca Até Jesus Voltar, né? Peter ou PHN. Você vai achar facinho, facinho. Ou você entra lá no Música Canção Nova, que a gente postou um Lyric Video, tá bom? Lyric Video, o que que é? É a música rolando com a letra, pra você ir aprendendo a letra. Já chegamos aí a 10 mil visualizações em um dia de postagem. Então nós estamos crescendo isso. Por quê? É só o número pelo número? Não. Mas é porque a gente vai mostrando ali, né? Ah, tá chora. E aí vai impulsionando, a galera vai aprendendo. Tá aí no ar aí, ó. Olha pra você ver que legal. Não, eu já fui aprendendo aí, entendeu? É isso aí. Eu entrei, ontem tava uns 4 mil, já bateu 10 aqui, então quase 10, agora vai bater mais. Deus que Deus. Música Canção Nova, já aprenda quando vier pro PHN, um dos maiores eventos do ano, gente. Eu sempre indico pra todo mundo que vem a Canção Nova ou que quer enviar um jovem, envia para o PHN. Olha, e todos da família precisam vir um dia no PHN pra vocês verem aquela juventude linda, linda, a chácara cheia. Vocês vão amar. E a gente sempre tem um hino, é isso que o Peter tá falando. A gente já vai preparado pra esse ano de 2024. É isso aí. E o tema maravilhoso, né? Ou santos ou nada. É uma frase do nosso querido Padre Jonas Abib que vai nortear o nosso acampamento PHN. E aí a gente acredita e a gente já está rezando pelos propósitos de santidade que sairão daqui depois desses dias de acampamento PHN aqui na Canção Nova. Imagina, uma multidão de jovens saindo da chácara de Santa Cruz com o propósito de ser santo. Lindo, né? E a gente vai, dentro do acampamento PHN, passar este método. Porque o que é o PHN? O PHN é um método de busca de santidade. O Padre Jonas deixou dois métodos pra nós. O primeiro método é esse método de estudo da palavra. A Bíblia no meu dia a dia, né? Que inclusive tem livro também. Mas também o Padre Jonas deixou pra nós um método de busca de santidade. Decisão, primeiro passo. Estado de graça. O Padre Jonas chamava viver em estado de PHN, mas é viver em estado de graça. E terceiro passo, virtudes. Sabe aquela mudança? Você começar a ser o que você não era. Começar a ser melhor, começar a ser um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, um bom profissional, um bom cristão. Então, é essa vida virtuosa que vai se contrapor à vida de vício. O que é vício? O vício é o contrário de virtude. Como é que você vê esse vício? Colocando virtude. Então, ó, vai ser fera demais. Grandes participações e o hino tá dando início a tudo isso. Anota aí a data. 11 a 14 de julho. Júlio, pra você vir na canção nova, coisa boa. Inclusive, então, o PHN não é pro jovem só, é o jovem de todas as idades, né? Porque a santidade é pra todas as idades. Então, você é nosso convidado especial, tá bom? Agora, quem já é aqui da região ou já tá se preparando pra esse final de semana, vamos ter o Sari Tobias, né? Sexta-feira começa. Eu já prego nas sextas, às duas da tarde, mas o evento começa na sexta de manhã. Tem quinta-feira de adoração, inclusive. Já vem hoje à noite na missa do Clube da Evangelização, né? Já o Padre Bruno já te espera. Quarta-feira. Então, hoje à noite já tem missa do Clube. Ó, tô voltando, né? Pra puxar o final de semana. Quinta já é de adoração. Sexta já começa o Sari Tobias. Sábado e domingo. A gente espera por você, Frey Gil, Selena Ribeira, Emanuel Stênio, Eu Vou Estar, né? Nossa, a Paula já tá se debruçando, gente. Eu vi o post dela, ela é cheia de livros. Ela tinha 200 livros. 200 livros. 450 traduções. Bíblicas. Ai, que belezinha. Gente, mas não é gostoso quando a gente começa a estudar, né, Bá? Aí só fica assim, meu Deus, quantos minutos eu terei, né? Mas vai ser bom demais. Não, e o melhor não é isso. A gente faz isso tudo e a gente sabe que é Deus que age lá na pregação. Deus faz assim, ó. O santo muda tudo. E na verdade, Deus tá... Eu amo essa hora. É desse jeito, padre, a experiência do pregador. A gente se prepara e Deus fala com a gente, né? E depois ele vai falando, na verdade, o que ele quer, né? A gente pede a graça do Espírito Santo. Então, ó, sexta, sábado, domingo, Sari e Tobias estão esperando. E uma pergunta que muitos estão fazendo é assim. É só pra casais? Quem falou isso, gente? Não é só pra casais. É pros solteiros também. Homens e mulheres. Nós vamos falar da importância. Por que Deus pensou mulher? Por que Deus pensou homem? No centro de evangelização, a mulherada. E no rincão, os homens. Quero ver. É a primeira vez que nós vamos separar essa dupla. Nós vamos separar os homens das mulheres. E vão ter pregações direcionadas pras mulheres e para os homens. Na TV Canção Nova, vamos transmitir as mulheres. Mas também no CN Plus, vamos transmitir tudo, né? Então, tudo que a gente conseguir, mas quem vier é diferente, né? Então vai ter experiência. Então você vem pra cá, traga quem você ama. Enche a van, enche o carro, enche o ônibus. A gente tá esperando por você, tá bom? Oi, maestro Sapo. Opa, maravilha. E por falar na música, o P.H. já está aqui debaixo do dedo, viu? Eu passei ontem à noite pro Sapo, falei, Sapo, aprende aí pra gente cantar no Sorrindo pra Vida a música até Jesus voltar, daqui a pouco a gente vai cantar. Sapinho, trabalhador, né, Sapinho? Então, aí você acha que eu tirei ontem? Não, tirei agora. Agora. Não, quem sabe, sabe. Na hora que ele passou, eu falei, eu já tô dormindo, já. Já encerrou o expediente, né? Já. Mas eu fiz meia parte, né, Pito? Mandei antes. Não, não, mas... Mas é tranquilo, é tranquilo. E, ó, Paulo, é o seguinte, a partir de segunda-feira já vai estar já no meu Instagram o fundo, como fazer um fundo musical durante uma palestra, pregação, etc. Ai, eu quero... Faz uma diferença, não faz, Padre Bruno. Até manda pra mim que eu vou colocar no meu Instagram pra galera, porque é o que eu mais preciso. Não é. Eu faço assim. Olha, todo mundo já sabe, mas eu tenho que falar toda a mesma coisa. Faz o certo. Eu tenho que olhar e falar. Ó, mas o Padre Jones era do mesmo jeito? Toda hora. Não era? Padre Bruno, pegou o microfone, eu sou filho de Jonas Abib. Já nem precisa, já vai, ó. Já fica no Instagram. Tararará, tararará. Então, acha na bio, né? Acha na bio. A partir de segunda-feira. Foi gravado ontem, hein? Agora o JP, o Pedro, meu filho, eu falei de edição lá, as coisinhas que tem que fazer. E você adquirindo, você ajuda o projeto da EMA. Atenção, músicos católicos, nós, pregadores, agradecemos profundamente. Nosso senhor é tão bom que não me deixa aprender, porque eu queria pegar um violão, eu aprendi. Tá. Porque aí eu ia pregar e... Já entendi. Entendeu? Mas eu não tinha precisado de ser o ninguém, né? Eu ia fazer quem vai fazer, sou eu. Aí tá, mas eu não aprendi. É, porque a pessoa, ela tem que ter, né? Não é querendo que exaltar, não é isso. A pessoa tem que ter um discernimento, o que o pregador está falando. Justamente. Prestar atenção. É, tem que prestar atenção. Porque, às vezes, eu já fui em muitos lugares que, às vezes, o músico, ele atrapalha o pregador. Sim, o Padre Jonas já pregou sobre isso. Arapalha o pregador. Então, é esse tipo de aula que eu fiz, para a pessoa ter um pouco de discernimento. É tudo no equilíbrio, né? É tudo no equilíbrio. A palavra no equilíbrio. É. E a coisa simples, não é coisa assim do outro mundo. É coisa simples. Então tá bom. Então, acho que eu vou me arriscar. Tô brincando, gente. Eu nem me arrisco nisso. Não é a minha área. Mas vocês que são ministro de música, vocês fazem toda a diferença. Val, vou devolvendo para você a palavra. Só queria dar uma dica da loja, para todo mundo entrar lá. Porque eu me recordei hoje, porque esses dias estou fazendo um friozinho aqui em Cachoeira, né? Maravilha. Eu nasci para esse clima. Ah, então, gente. O Márcio também gosta muito desse clima. E nós estamos no pé da serra aqui. Em termos de muitas regiões do Brasil, hoje eu estou com essa camisa mangalonga, que está na loja, numa super promoção, porque ela, eu, Cassiano, a Val, nós desfilamos ela no inverno passado, né, Val? Mas ainda tem algumas peças no nosso estoque, inclusive moletons. Então, Rafa, lá em cima mesmo, onde você foi, sabe onde está o banner e está escrito assim, produtos com até 60% de desconto? Produtos com até 60% de desconto. Você clicou ali, você consegue achar várias camisetas, vai subindo, ó, vai descendo do jeito que você quiser enxergar, né? Tem gente que acha que é subindo ou descendo. Vai enrolando no seu... Aí, ó, tá vendo? Tem moletom, tem camisa longa. Essa aqui que eu estou, ela tem um capuz. E ela tem de várias cores o capuz. Tem verde e tem o roxo e tem o preto. E tem sem capuz também. É uma camisa de algodão. Ela não é pra muito inverno. Então, dá pra usar naqueles dias, assim, que bateu um ventinho mais geladinho, né? Você pode usar, tá bom? Corra lá, vocês vão ficar bobos de ver o valor. Dá uma olhadinha aí pra mim, Rafa. Quanto que é que eu vou contar pro pessoal e eles não vão acreditar? R$50,00. O que que é? Para tudo, né, gente? R$50,00. E, inclusive, a Gil, lá do Davi, me deu a dica, Val, que quem quiser também tem um kit de um moletom com essa blusa, aí você escolhe qual dos dois você quiser, os modelos, vai sair a R$120,00, tá? Super bom, né? Nossa, muito bom. Gente, ficou lindo demais. Tem de todos os tamanhos, tem? Tem de todos os tamanhos. Algumas peças lá, de acordo com o modelo, porque é do inverno passado, né? Exatamente. Então, dê uma olhadinha, confira lá no nosso site, loja.quensãonova.com. Veja aí a que mais você gosta ou aquela que você quer repetir, né? Porque eu, por exemplo, amei a verde, amei do capuz verde, a de capuz roxo. Ah, do roxo, acho que é a sua preferida. Todas, 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 todas. Então, dê uma conferida lá, porque elas estão muito lindas. Olha só, a Paula tá mostrando, essa tem o capuz verde, ela é malha. É como se fosse uma camiseta de malha, só que a manga é comprida. Fica super estiloso, vai valer a pena, com certeza. O preço tá bastante acessível. Corralá, loja.quensãonova.com. Vamos falar em Corralá? Ah, e antes que eu me esqueça, deixa eu ver aqui, mandar pra Bruna. A Bruna Cordeiro tá fazendo aniversário hoje. Ela já disse assim, bom dia. Na verdade, mandou ontem, né, Bruna? De madrugada. Olha, Val, é meu aniversário. Vocês podem mandar um beijo pra mim e pro meu filho Bento? Um beijo de toda a bancada. E pra todos os aniversariantes do dia de hoje, muita saúde, muita bênção. Muita presença de Deus na sua vida. Porque, inclusive, nós vamos perceber pelo testemunho que quando nós temos Deus, gente, tudo na nossa vida se resolve. Eu fico impressionada cada dia mais. Mas eu queria, antes de trazer aqui as participações e os testemunhos, aquela motivada que vocês deram gás no final do programa, quase me deixaram passando vergonha, porque eu pedi 35 mil, né, porque a gente tá com essa meta. Passou o programa todinho, subiu lá uns gatos pingados de umas 200 e poucas pessoas. Isso eu estou falando do CN Plus, porque a gente tá convidando todo mundo a seguir o nosso perfil CN Plus Oficial, ou pra facilitar, CN Plus, tá ok? Oficial, lá no Instagram, tá na tela pra você, tá pela TV, pelo YouTube. Mas, meu amigo da Rádio Canção Nova, você pode pegar, porque eu tenho certeza que você tem esse aplicativo. Inclusive, já faz aquela limpeza, siga só o que vale a pena, senão vai aparecer lá no seu vídeo que não presta, tá bom? Aí tá aí o centro, ó o Padre Bruno, que bonito, né? Mas é bonito, né? Tô imaginando tua mãe lá, ouvir. É lindo, a mãe me diz isso. A Dona Isabel, quando a gente mostra alguma coisa aqui, ela já manda mensagem ao Padre Bruno. Já, 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 ela manda, já, já, eu quero. Olha só, um beijo pra Dona Isabel também. Mas é o seguinte, o combinado é 35 mil. É, temos que acelerar isso. Não, não, Padre? O Rafa avisou que tá 33, alguma coisa. É. 33, alguma coisa. Acabei de entrar aqui, tá, pelo menos aqui, Rafa, tá aparecendo só 33. 33? Então, 33 mil e 100 aqui apareceu agora. Ah, isso. Vamos bater 36. Agora, atenção, família Canção. É rapidinho, pega o seu telefone agora. Mostra aí, tá? Você entra lá no Instagram, arroba, cnplusoficial. Oficial. C-N-plus-P-L-U-S-O-F-I-C-I-L. Aí, começa a seguir, e aí a gente vai rapidinho, com a graça de Deus, chegar à nossa meta. Sabe por quê? Aqui nós não estamos falando, e eu tenho certeza do que a Paula tá trazendo com a Val, não são números. A nossa preocupação não é um número de audiência, mas são números para salvação de almas. Amém. A nossa meta é, o projeto da M-Almas é isso. A gente trabalha com números, a gente trabalha com porcentagem, mas a gente não está preso a números, porque nós queremos pessoas para Deus, para a evangelização. Então, quanto mais pessoas conhecerem Jesus, aí eu estava chegando aqui, eu vi a Luciana, conversando com o sapo, de quantas pessoas ainda não conhecem Jesus. Então, é a nossa missão. Então, entre agora mesmo, arroba, cnplusplusoficial. Aí, segue, vamos chegar, vamos para 40 mil logo nesse mês de abril. Ah, porque é isso mesmo. Pronto, gostei do desafio. Olha, lá no Instagram, você falava, vou seguir para quê? 33 e 300. Opa! Opa! Estou ouvindo. Lá, nós colocamos, principalmente, indicações de todo esse arsenal, desse arquivo maravilhoso que nós temos. Então, as novidades, as indicações, os assuntos, a gente sempre está colocando ali no Instagram. Então, é muito importante que você nos siga. Se inscreva também, porque é importante, porque a beleza é a gente perceber as pessoas tendo suas vidas transformadas. Me lembrei aqui de uma coisa, que eu vi de novo as pessoas perguntando, inclusive a Carla, lá da Itália, ela disse assim, Val, eu quero botar o dedo no cursor e voltar, porque às vezes na pregação... É o que mais eu e a Val escutamos nos últimos dias. O Márcio cita, porque como ouvimos no testemunho, aí ela diz, eu não ouvi o testemunho, vou voltar, não volta. Porque você está no TV Canção Nova ao vivo. Se assistir no CN Plus... Volta! O dedinho funciona. Então, dê uma conferida, porque se você se inscrever no CN Plus, a gente também tem esta ferramenta para você, tá bom? Lá você consegue voltar algumas horas na programação ao vivo. Paula Aguimarães, Padre Bruno, Peter, nós estamos, inclusive, muito internacionais. Beijo para Portugal, vocês são maravilhosos! Cheguei em casa 15h para as 11h, beijo para o Cleto também, que de vez em quando me dá carona, quando não é ele e a Rebeca, porque a aula acaba 10h30, né, então me dá carona. Cheguei em casa e deparo na minha cama com uma sacolinha muito simpática, e estava na sacolinha esse par de brincos, olha que lindo, já vou deixar aqui para o Padre Bruno, esse relógio, abri agora, viu gente, porque eu não tive condições de ver antes, e aqui eu abri, Padre, já vai para as suas mãos, Santuário do Pai das Misericórdias. Ela doou, gente, em euro, e a nossa querida telespectadora de muitos anos, ela diz assim, olá queridos irmãos do Sorrindo para a Vida, saúdo a todos em Cristo Jesus. Sou a Conceição de Fátima, e já é a terceira vez que eu escrevo aí, e tenho enviado generoso para ajudar o projeto da Emi Almas, é mesmo, sempre recebo, muitíssimo obrigada, viu, o Guilherme que estava lá no clube, sempre deixava com ele sua doação. Ela diz assim, ainda não calhou de ouvir vocês falando, nossa, espero que hoje, quem conhece a Conceição, gente, avisa ela, avisa, pelo amor de Deus, que a gente está falando hoje, hein, deixou um abraço para todo mundo, e ela diz assim, faço chegar nas mãos da Valdênia, através das mãos da Rogerinha, esse generoso, que são as minhas renúncias, e outra, toda quinta e sexta-feira, eu faço guloseimas para ajudar a Canção Nova Cade Portugal. Que fofa, Cade Portugal. Cade Portugal. Pouco do Mato Portugal. Ela diz, mas essa vez... Imagina as guloseimas, Val. Nossa Senhora, gente, aquele pastel de Belém. Que pastel de Belém, hein. Ai, 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 ai. Querem mais nada vocês. Eu só quero pular e chegar lá em Portugal. Antes é pouquinho, mas é com muito amor. É nada, gente, 20 euros. Nunca é pouco o que vocês fazem. Muito obrigada, viu, pela generosidade. Conceição de Fátima, ali com todo carinho. Ô, Paulo, os portugueses já sabem falar, Peter. É mesmo. É, falar a nossa frase, né, gente? Deixe-me falar a vez. Pelo amor de Deus. Um, dois... Eu fiquei preocupado com como você aprendeu a falar. Demorou, demorou para o Pitor. Um, dois, três... É por isso que eu ajudo a canção nossa. E falam do mesmo jeitinho, né, Val? Do mesmo jeitinho. É por isso que eu ajudo a canção nossa. Ô, padre... Leve sotaque. Ela colocou o relógio é para o Pai das Misericórdias. Então, tá tudo aqui. Pensou em tudo. Mudou o amor, gente. Muito amor, não é? Amor. E aqui eu vou deixar com o padre Bruno também. Ontem deixei vários pedidos de oração. O padre me fez a gentileza de já colocar lá na Pietá. Levo lá para Pietá. Aqui uma mãe, ela pediu para não falar o nome dela. Achei bonitinho que ela foi identificando. Val, meu marido é que está de bermuda. Eu estou de sorte. Meu filho foi dizendo quem é quem. E deixou um pedido de oração. Fez questão de colocar assim, para entregar, para a Valdênia. Chegou nas minhas mãos. Vou colocar lá. Meus irmãos também estamos rezando. Tem mais aqui, Paula. E esse foi a Lubaiana, que me entregou. Lu, um beijo para você. Nossa, missionária aqui, linda. Isso mesmo. E ela trouxe junto com o testemunho. Que também foi graças do Pai da Misericórdia, viu, padre? Por isso que ele deixou aqui a doação. Colocou assim, em forma de gratidão. Quase meu xará. É Valdemiro. Valdemiro José da Silva. Ele disse assim, Eu descobri um câncer. E prometi ao Pai das Misericórdias. Que se eu me curasse, viria a trazer o cordão. Que eu usei por grande parte da minha vida. Ô gente. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Se ele trouxe o cordão. É porque a graça chegou. A graça chegou. Louvado seja Deus. Muito obrigada. Tem muitos outros aqui. Fui recebendo já esses dias. Terça, ontem. Vi que tem doação para o Clube da Evangelização. Muitíssimo obrigada. Vou ler todos com muito, muito carinho. E digo a você. Não se esqueça da Canção Nova. A gente conta com você para alcançarmos os 100%. E o testemunho ele é curto? Porque a pessoa, ela já emendou uma coisa na outra. Eu vou dizer assim. Inclusive, aí você vai ter que ir lá no Canção Nova, no Canção Nova Plus. Ou no da Paula, no canal da Paula tem também. Porque ela diz assim, olha Val, é a respeito do programa do dia 19. No programa do dia 19 de abril, aconteceu a mesma coisa comigo. E eu quero testemunhar e agradecer. Pois eu vivi um problema muito parecido com a irmã que pediu oração e que recebeu a graça de Deus. Deixa eu ajudar vocês e contextualizar. Foi uma pessoa, Padre Bruno, Peter, Sapo, se não se recordar, a Paula. Eu comecei o programa trazendo esse pedido de oração. Que ela disse assim, às vezes eu sinto inveja da alegria de vocês. Lembrei. Porque vocês são muito felizes e eu estou numa tristeza profunda. Já tentei de todas as formas. Por favor, rezem por mim. E ela foi dizendo de todo um drama, de toda uma depressão, uma situação muito difícil na vida dela. Inclusive, rezamos naquele exato momento por ela. E aí essa nossa irmã, ela diz assim, eu estava como ela. Mas eu quero testemunhar que após conhecer a Canção Nova, Deus me libertou. Jesus restaurou a minha saúde. Eu usava remédios fortíssimos. Enfrentava tratamentos longos e muito difíceis. Como as pessoas costumam dizer, Tarja Preta, ela diz assim, Voltei a dormir, voltei a me alimentar bem, parei de chorar toda hora. E recentemente, eu fiz a minha primeira comunhão. Que coisa linda. Aos 44 anos. E logo depois, eu realizei a crisma. Tudo após conhecer a Canção Nova. Gratidão. E ela diz, peça oração. Ela está desempregada, está pedindo que nós oremos por ela. Ela apresentou outras realidades, nós nos unimos a você. Ela diz, louvado seja Deus por esta obra linda. E ela também disse, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que maravilha. Eu quero agradecer a Deus por todos os testemunhos que vão chegando, viu? E eu vejo o empenho da Val em ler todos que ela consegue. Porque graças a Deus são muitos. Você pode mandar o seu aqui, viu? Para nós. E ela dizia mesmo, como a Val disse, sobre essa tristeza. Que às vezes a gente vê o outro sorrindo. Eu não estou conseguindo sorrir. Espera aí. É os dias ruins e os dias bons. Eles vêm, né? Mas que bom que a gente tem a Canção Nova. Que ela nos ajuda a olharmos para Jesus, né? A gente aprendeu a sorrir com Ele. Aqui, ó. O problema é meu, né? O problema é meu, né? Para nós é isso. Essa é a palavra. O problema é meu. O problema é meu. O sorriso é do irmão. É do outro. Não pense que quando a gente está sorrindo, nem sempre está 100%. E também não é falsidade. Isso. Não é uma encenação. Não é uma apresentação como uma... Não, não. A gente aprendeu com o Padre Jonas que o problema é meu. A dificuldade é minha. Mas o sorriso é do outro, é do irmão. Isso é evangelizar. É. Essa é a nossa missão. Porque nós temos confiança em Deus. Não nas situações, não em nós, não no que nos acontece. Então, nós choramos, nós nos preocupamos, né? Deus sabe. Nossa, a gente vive o que todo mundo vive. Mas nosso olhar está fixo no Senhor, que sabe de tudo, que olha o nosso coração, que sabe das intenções, sonda os corações. Então, é por isso que dá para sorrir para a vida, não é isso? Então, eu quero agradecer a todos que estão acompanhando Sorrindo para a Vida. Vou dando os últimos recadinhos para que a gente possa rezar. Já estamos em oração com esses testemunhos que vão nos chegando. Inclusive, hoje, me uno a Juliana, que é a mãezinha do Bento, que lembra que a gente rezou pelo Bento, né? Um menininho de um ano e nove meses, estava com um tumor no cérebro. Ele faleceu e hoje é a missa de sétimo dia. Estamos nos unindo mais ainda em oração por essa família que entregou o seu anjinho, né? Juliana mandou mensagem aqui, está ligadinha conosco no Sorrindo para a Vida. E é isso mesmo, no momento de luto, no momento de dor, no momento de alegria, nós sempre estamos firmes, unidos como irmãos, olhos fixos no Senhor e na Sua Palavra, tá bom? Vou dando a última dica, então, aqui, antes de começarmos a meditação da Palavra. Você pode entrar lá na loja, que nós também deixamos lá uma linha exclusiva para o Dia das Mães, tá? A linha Casa. A minha dica agora para você é essa. Dá uma olhadinha lá. A Maria Renata está modelando lá, você que sempre vê a Maria Renata na segunda-feira aqui. Aí, ó, nossa equipe ligeira já colocou para você. Tem a linha Casa, sua mãe vai ficar numa felicidade, gente. Mulher gosta de um pão de prato, gosta de uma toalhinha de mesa, tem um joguinho americano, enfim. Tem vários lá, tamanhos das toalhas, que você pode escolher e dar de presente para a sua mãe. Mas vou dar coisa de cozinha para a mãe. Mamãe, mãe, fica feliz com tudo, minha filha. Qualquer presente, a gente fica feliz, tá bom? Tá ali. Outra dica também, que a equipe da loja me avisou, que muitos me perguntam, é sobre essa pulseira aqui, de Jesus Misericordioso. Cheio de coisinha, né? Ah, padre, não sei que deu. Todo mundo gostou dessa pulseira. É só um desses balacos aqui. Na verdade, ela... É o nomezinho que você chama, né? São pedrinhas, né? Aqui, deixa eu mostrar. Esse aí não é o que o senhor está pensando. Não é a berloque, não. É como o nome? Berloque. O que o senhor estava pensando é a berloque, essa não. Padre Bruno. Pazer. Padre Bruno, essa é a pulseira de Jesus Misericordioso. O que ela tem de legal? Além dela ser coloridinha, ela tem todo um significado, tá? Depois vocês vão olhar lá na loja. O sangue de Jesus, o manto, tudo da hora da misericórdia, né? Jesus Misericordioso, a devoção. Tem uma cruz aqui vazada. Mas sabe o que é melhor? Além de bonita, ela é bijuteria, gente. Mulher adora um preço bom. Então, vai te ajudar. Por que eu estou contando dela aqui no Sorrindo Pra Vida? Porque ela sumiu do estoque. Do jeito que ela entra, ela sai. Todas as mulheres que acompanham a Canção Nova estão gostando. Então, o pessoal me contou que voltou para o estoque. Então, corra para você garantir a sua. Vai lá, Peter, comprar para a Sheila, Peter. Aí, ó. Vou ter que arrumar uma. Olha o precinho, gente. Eu gosto de mostrar o preço. O pessoal gosta. E o que acontece? Às vezes, vocês querem comprar na loja física. Para vocês terem uma ideia, não está dando tempo de chegar na loja física. A loja online chega mais rápido na sua casa. Então, 12-318-626-00. Tá certo? Peter, vamos preparar o nosso coração para a palavra? Bora. Hoje, a frase é do Papa Bento XVI. O amor é a única força que pode realmente transformar o mundo. Eu acredito. Eu também acredito. Então, ó, cheios de amor, vamos então abandonar a vida velha, buscar a santidade, buscar Deus, buscar as coisas do alto. Vamos nessa empreitada? Vamos embora? Vamos dar uma guinada? Então, tá bom. Ó, vou cantar preparando o nosso coração, abrindo o coração com bastante felicidade. Vamos cantar o hino para você aprender já também? Vamos cantar o hino do Acampamento PHN. Só que agora, nesse momento, não é só o hino do Acampamento PHN que nós estamos cantando. Nós vamos cantar uma música pedindo a Deus essa graça. A graça de sermos santos. Vamos lá? Vamos lá então, meu sabinho. Maestro e sapo ao vivo. Simbora! Nasceu de novo em nosso meio a esperança. Dia e o dia contemplar a face do Senhor. Que tem seu trono lá no céu. Onde a alegria não termina. De novo, bem fácil. Nasceu de novo em nosso meio a esperança. Dia e o dia contemplar a face do Senhor. Que tem seu trono lá no céu. Onde a alegria não termina. Nosso sonho. O nosso sonho é viver a santidade. Adorando em espírito e em verdade. Perseverança e oração no dia a dia. Sustentado pela graça que nos guia. Até Jesus voltar. Canta assim então, ó. Santos ou nada. Até Jesus voltar. Santos ou nada. E até Jesus voltar, a gente precisa pedir essa graça mesmo. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito. E tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A pedido de tantos irmãos que pedem no Instagram. Quero fazer essa oração. Tem sido uma bênção na vida de tantas pessoas. A sua está aqui, Paulo, no livro. Estou procurando. Você pode levantar a cruz. Vamos rezar juntos assim. Eis o lenho da cruz do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Cristo se tornou obediente. Obediente até a morte numa cruz. Pela autoridade desta palavra. Vos peço, Senhor. Renova em mim toda a força que emana da cruz. Pela força do teu nome, Jesus. Pela força da cruz. Pelo sangue derramado. E pela poderosa intercessão da Virgem Maria. Eu renuncio a todo pecado. Eu renuncio ao medo. A inveja. A mentira. E a tudo que causa desunião. Eu renuncio a Satanás. E proclamo para o mundo ouvir. Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Pela força deste madeiro. Pela força da cruz. Eu te peço, Senhor. Dá a minha graça da perseverança. Da fidelidade. Da alegria e coragem. De proclamar que a cruz é sinal de vitória. Em minha vida. E na vida da minha família. Eu te peço, Senhor. A graça de anunciar. Que não estou sozinho. Que pela força da cruz. Eu assumo a missão que me cabe. Não quero ser mais um neste mundo. Ajuda-me a fazer a diferença. Ajuda-me a ser sal e luz. E livra-me de todo o mal. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Amém. Como a canção trouxe para nós. Ou santos ou nada. É o que nós precisamos pedir diariamente. E como santificar a nossa vida. Todo dia. Fazendo o novo acontecer. Pela palavra de Deus. Confiando. Se lançando. Acreditando. Renovando a esperança. E tendo a certeza que Deus. Está no controle de todas as coisas. No mundo de agitos. De tanta ansiedade. De tantas preocupações. Nesta manhã de quarta-feira. Quero dizer para você. Você mesmo. Você que está agora ao vivo. Você que está nessa reprise. Você que está no Brasil. Além fronteiras. Portugal. Paraguai. Estados Unidos. Você que está no Chile. Você que está aí. Nesse momento. Se ocupe. Não se preocupe. Deus cuida de tudo. Quero dizer para o Peter. Para o Sapo. Para Paula. Para Valdênia. Eu quero dizer para mim. Olhando agora. E conseguindo ver. Eu preciso dizer para mim. Padre Bruno. Se ocupe. Não se preocupe. Deus cuida de tudo. Pega comigo a palavra do Senhor. O Evangelho de São Mateus. Capítulo 6. Versículos de 25 a 34. Enquanto você está pegando a palavra. Quero lembrar. Nosso povo amado de Sergipe. Amanhã. Quinta-feira. Eu estarei celebrando. A terceira. E última. Missa do Trido. De oração da chave de Davi. Vai ser uma linda experiência. E já vamos a sequência. Sexta. Sábado e domingo. Eu, Padre Bruno. Tiago Tomé. E Alexandra. Para o Congresso Livraines do Mal. Vai ser uma bênção. Na nossa casa de missão. A missão de Aracaju. Está sendo tão bem cuidada. Quero mandar meu abraço. Para Emmanuel. Agradecer toda a parceria. Da Fundação João Paulo II. A nossa comunidade. Tem feito um trabalho lindo. Lá na missão de Aracaju. Que é um local tão especial. Para nós. Né Paula? A nossa geradora. Da TV Canção Nova. Lá. Então. Eu espero por você. A partir de amanhã. Vai ser quatro dias intensos. Para o Congresso Livraines do Mal. Pega comigo a palavra de Deus. Que é o Evangelho. Né? Palavra que cura e que liberta. Posso. Pela graça do sacerdócio. A mim. Conferido. Posso proclamar esse Evangelho. Com toda alegria. Dizendo. O Senhor esteja convosco. Ele está. Ele está. Ele está a meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo. Mateus. Glória a vós Senhor. Naquele tempo. Disse o Senhor. Por isso vos digo. Não vivais preocupados. Com o que comer ou beber. Quanto vossa vida. Nem com o que vestir. Quanto o vosso corpo. Afinal. A vida não é mais que o alimento. E o corpo mais que a roupa. Olhai os pássaros do céu. Não semeiam. Não colhem. Nem guardam em celeiros. No entanto. O vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós. Não valeis mais do que eles. Quem de vós. Pode. Com sua preocupação. Acrescentar. Um só dia. A duração de sua vida. E por que ficar. Tão preocupados. Com a roupa. Olhai. Como cresce os lírios do campo. Não trabalham. Nem fiam. No entanto. Eu vos digo. Nem Salomão. Em toda sua glória. Jamais se vestiu. Como um só. Dentre eles. Ora. Se Deus. Veste assim. A erva do campo. Que hoje. Está aí. E amanhã. É lançado ao forno. Não fará. Ele. Muito mais. Por vós. Gente fraco. De fé. Portanto. Não vivais preocupados. Dizendo. Que vamos comer. Que vamos beber. Como. Nos vamos vestir. Os pagãos. É quem vive preocupados. Com todas essas coisas. Vosso Pai. Que está nos céus. Sabe o que precisais. De tudo isso. Buscai em primeiro lugar. O reino de Deus. E a sua justiça. E todas essas coisas. Vos serão dadas. Em acréscimo. Portanto. Não vos preocupeis. Com o dia de amanhã. Pois. O dia. De amanhã. Terá. Sua própria. Preocupação. A cada dia. Basta. O seu. Cuidado. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Que as palavras. O santo evangelho. Perdoe os nossos pecados. E nos conduza. A vida eterna. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Meu irmão. Minha irmã. Por essa palavra. Que para nós. É uma palavra de ordem. Nesse dia. Nem sei quantas vezes. Você já deve ter ouvido. Na canção nova. Inclusive. Temos livros. Escritos. Com este tema. Os lírios. Do campo. Como é que crescem. É. A gente que fala da providência. Que clama pela providência de Deus. O Senhor está dizendo para mim. Para você hoje. Se ocupe. Não se preocupe. Ele cuida de tudo. Ou seja. O que cabe a você. Você tem que fazer. Como o Padre Bruno ama dizer. O difícil. Deus ajuda. O impossível. Ele vai realizar. Rezava hoje de manhã. E quero lembrar. Uma expressão. Que com certeza. Nós. Já ouvimos muito. Mente vazia. Oficina do. Diabo. Pior coisa que tem. É uma mente vazia. Graças a Deus. A minha mente não é vazia. Eu trabalho. E graças a Deus. Quero trabalhar muito mais. Aprendi com o Padre Jonas. Quando eu me ocupo. As preocupações. Que acontecem. Elas começam a. E não é fácil. Porque a gente vive uma ansiedade. Nós queremos resultados. No mundo de resultados. Mas eu quero dizer. Para cada um de nós. Se ocupe. Não se preocupe. Deus. Cuida. De você. E é assim que eu começo. Temos que ocupar. Nossa mente. Com as coisas certas. E boas. Da nossa vida. Com as coisas de Deus. O que precisa ser feito. Vamos fazer. Nada de ficar. Com a cabeça vazia. Pensando. Em besteira. Preocupamos. Muitas vezes. Com tantas coisas. E esquecemos. Que Deus. Tudo pode. Tudo pode. E quando falo. Que ele pode tudo. Ele tudo pode. Ele pode. Mesmo. Porém. Ele sempre fará o melhor. Para todos. Deus não. Olha. Preste atenção. Deus não realiza. As nossas vontades. Mas as nossas. Necessidades. Há uns três anos atrás. Ou mais ou menos. Quatro anos. Foi antes da pandemia. Foi aqui. Nessa bancada. Do sonho para a vida. Que me veio. Justamente. Essa direção de palavra. Deus não realiza. A nossa vontade. Mas as nossas. Necessidades. A gente pede. Mas a gente tem que falar. Senhor. Se for da tua vontade. Se for necessário. Para mim. O Senhor realiza. Seja feita a tua vontade. Quando nós nos ocupamos. Com as coisas certas. Seja no nosso trabalho. As nossas atividades. Do dia a dia. Nas coisas da igreja. Tudo acontece. De maneira. Natural. E a providência. Nunca. Faltará. Quando nos preocupamos. Com tantas outras coisas. Deixamos de lembrar. Quem está no controle. Da nossa vida. E quem que está no controle. Da nossa vida. É o Senhor. Falava segunda-feira. De confiança. Quando eu olhava. Para toda a programação. Do congresso. Livrar em desumar. E falar. Minha força vem do alto. A minha força vem do céu. Você que está se programando. Para o PHN. Esse grande encontro. Que trará para nós. Nesse ano. Uma grande explosão. De direção. De santidade. O que o Padre Jonas. Tanto pregou para nós. Já vem de mala preparada. Porque é seguido. Você vem para o PHN. Passou uma semana. Na canção nova. Já fica no Livrar em desumar. É uma. Numa pancada só. Você já sai aqui. Com um turbilhão. De informações. Cabeça cheia. Das coisas de Deus. Com propósitos. Com metas. A nossa força vem do alto. Vem do céu. A preocupação excessiva. Se torna um problema. Quando não conseguimos controlar. As preocupações que surgem. No dia a dia. E olha o que eu estou falando para você. Estou falando para mim. Em meio as ansiedades. E as preocupações. Que batem a nossa porta. Diariamente. Só para deixar claro. Em seu coração. Todos nós passamos por isso. Todos nós passamos. Porém precisamos saber. Nos controlar em Deus. É o exercício da fé. Da confiança. Eu falo com muita tranquilidade. Sem nenhuma vergonha. Eu sou uma pessoa super preocupada. E eu trabalho dentro de mim. É um exercício. Não consigo ainda ser o que preciso ser. Diante do Senhor. Mas não desisto. Enquanto tiver vontade de lutar. Haverá esperança de vencer. Enquanto tiver vontade de lutar. Eu vou conseguir. Desanimar. Jamais. Lutar. Sempre. A diferença está na maneira como cada pessoa administra a preocupação. Ou seja. A melhor e a única maneira de vencer a preocupação. É rezando e entregando a Deus. O mundo de hoje é de cobranças. Nós somos cobrados 24 horas. Somos pressionados para ser o melhor em tudo. Nos estudos. Em casa. Na igreja. Olha. Eu vou dizer. Ser padre nos tempos atuais é um desafio. Se o padre fala muito. Está falando demais. Se o padre fala pouco. É burro. Não está estudando. Se o padre fala alto. É gasguido. Se fala baixo. Está fraco. Se o padre quer cantar. Quer ser cantor. Se não canta. É desafinado. Olha. Eu vou dizer um negócio. É uma luta. É uma luta. É muita cobrança. A sociedade tem como foco apenas nossos resultados. Qual é o resultado? Eu falava isso antes e repito. Nós não somos números. Somos pessoas. Filhos amados de Deus. O que o padre Bruno faz. A Paula não faz. O que a Paula faz. O Peter não faz. O que o Peter faz. O sapo não faz. Imagina. O Peter cantando. Música bonita. Vem aqui para o programa. Sem o sapo. O que adianta o sapo? Se não tiver o cantor. É junção. É unidade. Então. O que cada um tem que fazer. Faça. Mas faça. Bem. Diante das exigências da sociedade. Agora. Se. As coisas que são cobradas. São positivas. Fique em paz. Se forem negativas. Deixa a sobrecarga. Dessa pressão. E olha para frente. Temos que entender que Deus age em nós. E nos capacita. Diariamente. Não são as nossas forças. Mas a força de Deus. Que age em nós. Temos que fazer sim a nossa parte. Nos capacitar. Lutar para ser melhor. Estudar. Quando a gente falava das pregações. A Paula estava com trezentos mil oitocentos e noventa e quatro livros. Preparando a pregação. Ela fez a parte dela. Mas. Vai ser feito a vontade do Senhor. Para que a gente viva aquilo que a palavra diz. Já não sou eu que vivo. É Cristo. Que vive em mim. Então. Ele está no controle de tudo. De todas as coisas deste mundo. Da nossa vida. Deus meu irmão é onipotente. Deus é sábio. Deus é bom e tem o melhor. Às vezes. É que não podemos administrar determinadas situações da nossa vida. E aí a gente fica às vezes com a ansiedade batendo na nossa porta. Aflitos. Até angustiados. Eu até costumo dizer uma palavrinha. Uma brincadeira. Que a gente usa muito. Você está igual a peru. Sabe o que é peru? Aquele animal peru. Morre de véspera. Véspera de Natal. Já viu essa expressão Peter? Fulano está igual a peru. Morrendo de véspera. Ou seja. Antes de chegar o dia de Natal. O peru já está angoniado. Está morrendo. Porque sabe que vai morrer no outro dia. Então calma. Paciência. E olha. Eu sei que não é fácil. É exercício. Eu estou dizendo a você que é um exercício. Essa noite eu me exercitei muito. Teve uma hora que eu falei. Padre Bruno. Rezou seu texto. Reza. Vá dormir. Confie. Eu olhei para Jesus. Eu tenho Jesus em todos os meus ângulos. Eu tenho Jesus na minha frente. Eu tenho Jesus atrás de mim. Eu tenho a minha direita. Eu tenho a minha esquerda. Literalmente como eu rezo. Porque eu tenho uma cruz na frente. Eu tenho uma cruz atrás. O meu oratóriozinho do lado. Do outro tem o leão. Com a cruz. E eu tenho que estar olhando para Jesus. Para não perder o foco. E controlar toda a angústia. Porque Deus cuida de nós. Há um cuidado de Deus. Deus é maravilhoso. O que nós ouvimos deste Evangelho de São Mateus é o cuidado de Deus. Ele tem poder de cuidar dos seus filhos. O cuidado de Deus é uma grande bênção. Na vida de todos nós. É preciso que nós encontremos segurança. E depositemos a nossa confiança. Vou dizer algumas coisas que eu creio que vão te ajudar. Diante da desconfiança. Primeiro. Deus cuida da natureza. Lá no Salmo 65. Versículo 9 diz assim. Cuidais da terra e regas. Fartamente a enriqueceis. Os irachos de Deus transbordam. Porque quem nunca. Para que nunca falte o trigo. Pois assim ordenei. A natureza é importante para Deus. Ele cuida. Ele criou tudo e se preocupa com tudo que existe. Deus cuida até das coisas mais pequenas. Deus cuida meus irmãos das nossas necessidades. Acabamos de ler o Evangelho de Mateus capítulo 6. No versículo 26 diz. Observa as aves do céu. Que não semeiam. Não colhem. Não a juntam em celeiros. No entanto o Pai. Que está nos céus. As sustenta. Será que vós. Não valei mais do que as aves? Ou seja. Deus cuida. Des nossas necessidades. Deus cuida dos animais. Quanto mais Ele cuidará de nós. Deus nos ama e nos valoriza. Podemos confiar em seu grande amor. Que vai cuidar de cada um. Deus cuida da vida dos fiéis. Se sou fiel no pouco. Deus confia mais. Salmo 37. Versículo 18 diz. O Senhor cuida da vida dos íntegros. E a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade. Não ficarão decepcionados. Atenção. Deus não decepciona. Não te abandonará. Em dias de fome. Desfrutarão fartura. Porque Deus cuida da vida dos fiéis. Muitas pessoas têm medo. De obedecer a Deus. E fazer o que é correto. Porque acham. Que o pecado. É o caminho mais fácil. Nem sempre o caminho mais fácil. É o caminho melhor. O caminho do Senhor. É o caminho de pedras. De dificuldade. A porta é estreita. A porta não é larga. Então vale a pena ser fiel. Obediente a palavra. E ter a certeza. Deus cuida pessoalmente. De quem é íntegro. De quem é verdadeiro. De quem vive a justiça. Quem luta para ser santo. Deus cuida dos que lhe entregam suas vidas ansiosas. 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 diz. Lance sobre ele todas as suas ansiedades. Porque ele cuida de vós. Deus cuida. Quando nos sentimos preocupados demais. O exagero da preocupação. Podemos dar toda a preocupação a Deus. Porque esse problema não é seu. Confia. O que é maior? Deus ou seu problema? Deus é maior. A gente não canta né? Tudo posso naquele que me falta. Deus é maior. Deus é maior. Então não esqueça disso. Ele cuida dos que buscam aprender mais de Deus. Ele cuida de cada um de nós. Daqueles que buscam aprender mais de Deus. Salmo 32 versículo 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. O ensino faz parte do cuidado de Deus. Ele nos ensina a fazer o que é certo. Evitando muitos sofrimentos causados pelo pecado. Deus é sábio em seu cuidado por nós. Deus cuida do sustento do seu povo. Deus cuida do sustento do seu povo. Celebrávamos domingo. O bom pastor. Salmo 23 versículo 1. O Senhor é o meu pastor. E nada a mim faltará. Tem coisa mais bela do que rezar o Salmo 23? Essa é a firme confiança que precisamos ter. Por isso se ocupe. Não se preocupe. Deus tem cuidado de você. Deus tudo pode. Deus tudo faz. Confia. Coragem. Se você ainda não tem alguma coisa que deseja. É porque você não precisa dela. Mas se você está ali com algo no coração. Entregue o Senhor. Confie. Porque se for o melhor. Ele realizará. Deus tem cuidado de grandes e pequenos. O Salmo 115 versículo 12. Diz assim. Deus abençoa jovens e velhos. E crianças. Ele não faz excepção de pessoas. Todas têm o mesmo valor e dignidade ao olhar do Pai. Seja como for. Se você confiar nele. Deus não se esquece de você. Ou seja. Deus tem cuidado dos grandes e dos pequenos. O Senhor lembrará de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas. Abençoará os sacerdotes. Abençoará os que temem o Senhor. Do menor ao maior. O Salmo 115. Deus cuida dos seus filhos amados. Isaías 49,15. Será que a mãe pode esquecer o seu bebê? Que ainda ama e não tem compaixão do seu filho que gerou? Embora ela se esqueça. Eu jamais me esquecerei. Como é Paulo Aguimarães? Como é Valdênia? Que eu não posso. Meu irmão. Eu tenho certeza disso. Deus está cuidando de nós. Deus cuida de você. Aonde está Deus? Não tenha jamais esta tentação de estar. Deus está no controle. E vou te falar. Se você não está ouvindo a Deus. Deus fala até no silêncio. Porque o silêncio de Deus é formativo. O silêncio de Deus grita ao nosso coração. Que loucura padre. Como é que o silêncio vai gritar? Como é que o silêncio vai falar? Quando eu estou atento aos sinais. Eu entendo que o silêncio de Deus é falar para mim. Não podemos deixar a ansiedade nos dominar. A proposta que nós acabamos de ler do evangelho de São Mateus. Capítulo 6. O Senhor diz no versículo 26. Olhai os pássaros do céu. Olhai. Observar. Observai. Olhar ao redor. Ver o que está acontecendo. Ver os movimentos da vida. E o que Deus tem feito. Se Deus assim pois veste. E acabamos de ver. Não vai fazer por você. Com você. Que é filho amado. Feito a imagem e semelhança. Eu gosto muito da analogia do trânsito. Até uma vez aqui no Sonho para a Vida. Eu falava do retrovisor. Que não é o retorno nosso. Mas uma analogia do trânsito. Quem dirige sabe. A gente está dirigindo. Imagina um trânsito. Você está de olho. Olhando para frente. Olhando para o retrovisor. Não pode descuidar dos retrovisores. Do lado. Olhando o carro para o outro. Você tem que estar. A seta. Quem dá a seta. Então você tem que ter um olhar. Que você gira. No seu carro. No todo. A vida é assim. A gente tem que olhar para frente. Não esquecendo. O carro que passa. O carro que vai. A idas e vindas. A direita e a esquerda. Tem um olhar geral de tudo. Mas não perdendo o sentido. E na certeza. Que Deus cuida de nós. O que nós precisamos fazer. É caminhar. É andar. Olhar. Sempre atento ao Senhor. A vida. É assim meu irmão. Olhando para os planos. Para o futuro. Mas com o pé aqui. E agora. Tentando. Não deixar a ansiedade nos dominar. Deus cuida de nós. Deus sempre cuidará de seus filhos. Precisamos confiar. Eu lembro muito. Quando eu entrei na canção nova. Hoje eu falava para duas pessoas que nos ajudam na nossa casa. E falava assim. Meu Deus. As coisas que foram acontecendo. Quando eu entrei na canção nova. O café da manhã era um pão e um café. Quanta luta. E quantas providências a gente tocou. Porque aqui sim. A gente está falando no todo. Mas hoje. Quarta-feira. Dia da providência. Vamos olhar para o cuidado de Deus. Nos mínimos detalhes. Deus olha para os mínimos detalhes. Eu fui administrador em Palmas. Era seminarista. Chegou o dia de ir para Palmas. Nossa. Trabalhava na administração da fundação. E aí fui para Palmas para ser teólogo. Eu disse. Agora. Vou só estudar. Glória a Deus. No meio do caminho. Telefonezinho. Que tinha um único telefonezinho. Pequenininho. Aqueles. Antigo. Erickson. Tocou. Era o da Belguatura. Era a Luzia. Padre Jonas quer falar com o Bruno. Eu disse. Ai meu Deus do céu. Aí oi padre. Meu filho. A irmã que ia para a missão de Palmas. Ficou preocupada. É muito homem. Para tomar conta. Quem vai administrar a missão é você. Eu disse. Ave Maria. Jesus. Mas padre. Eu não vou estudar. Não. Vai dar um jeitinho. Você consegue. Parará. Parará. Aí beleza. Lá vai o padre Bruno. Aí lá vai. Simora. Foi uma experiência maravilhosa. Mas de tocar. Mas teve um dia. Que aconteceu algo. Paula. Que eu nunca esqueço. Eu lembro dos números. Porque. Eu vi do cuidado de Deus. A gente. Morava numa casa. E a casa. A gente sabe. Quando vai alugar uma casa. Tem que ter fiador. Não sei o que. Um monte de coisa. E a gente alugou só na palavra. E o dono da casa falou. Olha. A única coisa que eu peço. É que vocês não. Atrazem o pagamento. Principalmente da água e da luz. Para não cortar. Então era algo que eu tinha ali. Fiel. Certo dia. Eu precisava pagar uma conta de luz. 234 reais e 63 centavos. Eu já falei isso várias vezes. Não me acostumo. Não posso. Não devo me acostumar. 234 reais e 63 centavos. Era conta de luz para pagar. E eu não tinha esse dinheiro. Tivemos a missa em casa. Acabou a missa. A gente vendia um pastelzinho. Fazia um negocinho ali para ter um trocadinho. Era casa de seminarista hoje. Sabe o padre Roger Luiz. O padre Adriano Zandonar. O padre Clóvis. O padre Andes Massal. O padre Arlon. É tanto padre. Tudo lá. Com o menino. Era o padre Bruno. Tinha que fazer as coisas. Manda e pensar. Eu disse. Meu Deus. Como é que eu vou pagar a conta de luz amanhã? Chegou uma mulher. Ela falou assim. Olha você. Bruno. Você é o responsável da casa. Você quer uma ajuda para vocês? Eu disse. Obrigado. Me deu um envelopezinho. Muito obrigado. Deus abençoe. Quando a mulher saiu. O sapo abriu o envelope. Quando eu vi um cheque. Quando eu olhei para o cheque. R$234,63. Eu disse. Não. Pelo amor de Deus. Eu gritei. Minha senhora. Pelo amor de Deus. Vem cá. Aí ela. O que foi? Eu disse. Vem cá. Por que esse valor? Aí ela disse. É pouco. Eu disse. Não. Eu quero saber por que esse valor. Por que não R$30,250? Mas por que R$234,63? Ela disse. Então há mais de 10 anos eu vivi uma dívida muito grande. E eu fiz um compromisso. Primeiro de me organizar. Ou seja. O que cabe a você tem que fazer é você. Me organizar. Ajeitar minhas contas. E depois que eu pagasse tudo. O que ficasse de saldo. Eu ia doar para a Canção Nova. Aí ela puxou. Hoje quase ninguém tem extrato. Em mãos. Tudo é em telefone. Aí ela puxou o extrato. E estava lá. O saldo. R$234,63. O que sobrou. Estou dando para a Canção Nova. Eu disse. A senhora acredita em Jesus. Ela. Claro. A senhora confia. Que essa obra é de Deus. Ela é muito. Eu disse. Então só um minuto. Peguei o cheque dela. Me perdoe. Mas eu vou lhe explicar. Aí rasguei o cheque dela. Aí ela tomou um susto. Eu disse. Calma. Fui lá dentro. No meu quarto. Peguei a minha pastinha dos pagamentos. Peguei a conta de luz. Trouxe para ela. Eu disse. Amada. Eu queria pedir que a senhora mesmo fizesse esse pagamento. Quando ela viu. Que ela foi canal da providência. Que Deus cuidou dela. E através dela cuidou de nós. Quando ela viu o valor. Duzentos e trinta e quatro reais. Sessenta e três centavos. Ela caiu no pranto. Chorava eu. Chorava ela. Depois ela me abraçou e disse. Eu vou pagar a conta de luz durante um ano. Eu disse. Obrigado. Graças a Deus. Olha que cuidado de Deus. Como eu posso duvidar de um Deus que cuida dos detalhes. A canção nova nos ensina isso. Eu sei que não está fácil. Eu sei que você está passando necessidades. A lista do desemprego está grande. Pessoas que estão passando várias necessidades. Filas de hospitais. Transplante. Saúde. Moradia. Não está fácil. Eu não estou dizendo que é mágica. Eu estou dizendo que é um exercício de fé. De se lançar. De confiar e proclamar. Que Ele tudo pode. Ele tudo faz. Que Ele está no controle. Diante dessa vida corrida sim. Vida corrida. Não é assim, Valdênia, que o Padre Bruno está dizendo? Vida corrida. Não agitada. Vida corrida. A Vera, em esses dias, mandou mensagem para mim, a nossa formadora. Aí ela disse. Oi, Padre Bruno. Vida corrida, mas não agitada. Aí Deus falou que ela precisava falar comigo. Eu disse. Isso mesmo. Que bom. Estamos aprendendo junto. Vida corrida, mas não agitada. A vida corrida. Hebreus, capítulo 12, fala. Corramos com os olhos fixos do Senhor. Deixando de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Olha a vida de santidade que o PHN quer trazer para nós. Deixando de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Beleza. Mas não agitada. Porque o agito é a ausência de Deus. E o agito quer nos causar o quê? A ansiedade, as vãs preocupações. Aí eu saio literalmente daquilo que é o necessário para a minha vida. Porque eu vou querer ser o controlador da minha vida. A direção que vai dar sou eu. Aí eu vou ser tomado pela ansiedade, pela preocupação. E vou tirar Deus do seu devido lugar. Porque o lugar dele é estar no controle de todas as coisas. Porque ele nos dá liberdade. Ele fala assim, eu sou bom pastor. Aquele que ouvia a minha voz, beleza? Mas é preciso deixar ser guiado. Você pode querer se desviar achando e aí os problemas virão. 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos, nunca irão acontecer. Já parou para pensar nisso, Peter? Meu Deus do céu. Mas, olha, 70% de coisas que lhe geram ansiedade, nunca vai acontecer. Por isso, meu filho, paciência. Paciência, Padre Bruno. Confia. Jesus diz que a ansiedade é inútil. Não pode acrescentar nada em nossa vida. Eu quero pedir nessa manhã de quarta-feira, da divina providência, diante da palavra proclamada, o que está no versículo 34 do capítulo 6 de São Mateus. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Pois, a cada dia, a cada manhã, terá sua própria preocupação. A cada dia basta o seu cuidado. O dia que temos é hoje. A Paula começou dizendo, 24 do 4 de 2024. Oh, data bonita. Bonito, né? E aqui não é numerologia não, pelo amor de Deus. Que nós somos católicos praticantes. Seguidores de Cristo, não de números. Mas uma data bonita. A ser vivida. Quando teremos outro 24 do 4 de 2024? Nunca. Nunca mais. Então hoje, nós somos convidados a lançar. Literalmente, como o Padre Bruno colocou no Instagram. E colocando pra você, e eu fico feliz a resposta do povo. Se ocupe. Mente vazia a oficina do cão. Se ocupe. Não se preocupe. Ou seja, o se ocupar é dizer o quê? Eu vou fazer a minha parte. Não vou me preocupar. Porque Deus cuida de tudo. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Eu creio, Senhor. Mas aumenta a minha fé. Vamos rezar, Peter. Vamos rezar, Paula. Vamos cantar. Vamos clamar essa graça. Diante dessa quarta-feira da Divina Providência. Confiemos no Senhor. Vamos já pegar a deixa então. O Padre Bruno já nos deixou. Nós, como ministro de Música, já captamos aqui. Então vamos rezar isso. Não há mal que nos possa deter. Não há mal que nos possa vencer. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Jesus, enche o ar aí, enche o pulmão de ar pra cantar a plenos pulmões essa verdade no dia de hoje. Canta, canta junto com a gente. Não, não há. Não, não há. Não, não há. Não, não há. Não há mal que nos possa vencer. Não, não há. Não, não há. Canta, canta com fé. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. solta a sua voz no Espírito Santo. Então, tudo posso, Senhor. O poder do Deus Santo em nome. Nada pode me vencer quando estou unido a Cristo. Canta isso, Peter. Nem meus problemas, nem meus pecados. Cantemos assim, com toda vontade. Nem meus problemas, nem meus pecados, poderão superar o amor de Deus. Isso, nem meus problemas, nem meus pecados, poderão superar o amor de Deus. Deus é maior, canta isso. Deus é maior, Deus é maior que tudo, que tudo que me acontece. Deus é grande, Deus é grande, supremo, supremo. Deus é maior, Deus é maior que tudo, que me acontece. Deus é grande, Deus é grande, supremo. Tanta a pinta é, pois tudo posso, pois tudo posso, naquele que me fortalece, tudo posso, em Jesus Cristo. Pois tudo posso, pois tudo posso, naquele que me fortalece, tudo posso, em Jesus Cristo. Obrigada Senhor, a imagem é de uma pessoa com as mãos na cabeça, sentado numa mesa, preocupado, muito preocupado. E para você ter certeza que o Senhor está falando com você, tem uma pasta no chão, muitos documentos. E quando o Padre foi falando sobre o pagamento de contas, você está muito preocupado com os próximos dias. Você que está muito preocupado, por isso eu vos digo, não vivais preocupados com o que comer ou beber, quanto a sua vida, nem com o que vestir, quanto ao vosso corpo. Olhai os pássaros. Eles não semeiam nem colhem, nem guardam em celeiros. No entanto, o Pai do Céu os alimenta. Eu agradeço porque a Palavra de Deus, ela alcança corações nessa manhã, que estavam extremamente agitados, preocupados, ansiosos. E agora a Palavra de Deus, que é o próprio Deus, alcança os nossos ouvidos, o nosso coração. E é ela que realiza a sua obra de acalmar, de colocar a gente no prumo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nessa manhã nos acalma, nos desperta para aquilo que precisamos fazer, mas nos acalma diante das agitações desse mundo, das coisas que nos acontecem. Seja o que for que você esteja vivendo, o Senhor agora nos promete cuidado, um Pai que cuida. O Pai do Céu não vai cuidar da gente. O Pai do Céu não vai cuidar de mim, de você. O Pai do Céu nos ama, Ele luta. Nós estávamos vendo uma foto esses dias na rede social, foi ontem, né? Todo mundo postando, né? Vários lobos, assim, atrás de Jesus, Jesus pegando a ovelha. Achei bonita aquela imagem forte, né? Jesus, o bom pastor. Ele nos salva dos perigos, das coisas que nos acontecem. Ele cuida de nós. Ele é o Pai das misericórdias, que é Deus de toda a consolação. Não vai cuidar de nós? Vamos confiar no Senhor, Val. Seguir confiantes. Meu Deus do céu, eu gosto até daquela música, né? Deus sei que cuidas de mim, né? Precisamos ter essa certeza do cuidado de Deus. E hoje, que bênção, Padre. Porque no dia da providência, o Senhor justamente trazer... Essa palavra. Para nós, essa palavra. O Padre Jonas sempre nos ensinou a confiar todos os dias, em todos os momentos. Mas a quarta-feira era aquele dia onde nós fazíamos e fazemos até hoje crescer a nossa fé na providência de Deus. Gente, é tanta participação. Teve uma pessoa que disse assim, Val, Padre Bruno parece que está aqui em casa. Eu estou. Está mesmo, né? Se você ligar a TV, o smartphone e tudo mais, você vai ver que ele está aí. Ela diz assim, por favor, não fale meu nome. Está certo, não vou falar não. Só entre nós. Ela diz assim, não podia deixar de agradecer a Deus pelo programa de hoje. Parece até que o Padre Bruno estava aqui em casa. Eu sempre trabalhei, mas hoje somente o meu esposo é quem trabalha. Estamos bem apertados. Falo isso porque nós só tínhamos 10 reais na conta para passar até o início do mês. Quando ele receber novamente, ontem inclusive estávamos conversando sobre isso, que esta tem sido a nossa pior fase financeira. Até meu filho de 10 anos já está preocupado. Mas graças a Deus e a vocês e ao nosso queridíssimo Padre Bruno, que hoje o meu coração está mais leve e confiante nesse Deus que cuida de nós. Quando meu filho chegar na escola, eu vou mostrar para ele essa pregação. Quando meu esposo chegar do trabalho, eu também vou mostrar e vou dizer que já deu tudo certo, porque Deus cuida de nós, que o Senhor já está realizando em nossas vidas. Deus abençoe infinitamente a todos da Canção Nova. E ela disse o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Agora, eu quero trazer um curtinho também, Paula, rapidinho, deixa eu ver se eu acho aqui. Porque ela disse assim que é relacionado ao Peter. Eu? É, testemunho Peter. Deixa eu até pegar aqui. Porque ela disse assim que ela é coordenadora de caravana e veio aqui no PHN, achei, nossa amiga Ana Paula. Tem até potinho. Vou tentar mostrar aqui o Renan que está na tela. Ela foi bem sucinta mesmo, objetiva. Bom dia pessoal, sou a Ana Paula de Vespasiano, coordenadora de caravana. Vim dar o meu testemunho. Ano passado, no PHN, pedi que o Peter rezasse por mim, pois eu desejava muito me tornar mãe. Ai, que linda. E ele prontamente o fez. E neste acampamento de 2024... Ô, Glória! Eu vou, grávida de seis meses do meu milagre. Gostaria de dar um abraço no Peter e agradecer pelas orações. Olha que benção, Peter, está vendo? Olha, há um momento aqui. Inclusive, vocês podem mandar recado no Sorrindo para a Vida? Ele vai atender cerca de 1.500 pessoas. 9, 9? 9, 9? Do lado dela. Louvado seja Deus. Ai, louvado seja Deus. Manda para o Peter o e-mail. Vou mandar, vou encaminhar para você, Peter. Louvado seja Deus. A gente agradece, porque a gente sabe, diante dessas ações de Deus, a gente sabe perfeitamente o que nós somos, quem nós somos, o tamanho que a gente é. A gente é pequeno, a gente não é nada. E poder perceber a ação de Deus através de nós é um privilégio muito grande. Louvado seja Deus. É isso mesmo. Amém. Nós louvamos a Deus pela canção nova, por esse carisma lindo, que vai além de nós. A gente agradece a Deus. Nós estamos chegando no final do Sorrindo para a Vida, mas nós vamos ter a benção do Padre Bruno. No mais antes, vamos mostrar o resultado do projeto da Emi Almas, do esforço da família Canção Nova de ontem para hoje. A gente sabe que os últimos dias é aquele desafio, né, gente? Então, olha, chegamos... Chegamos. Aos 79% do projeto da Emi Almas. Glória a Deus. Subimos 3%, gente. Atenção, atenção. Atenção. Está faltando 21. São 5 dias úteis. Mas, olha, Padre, 4,2%. A meta ontem era 4%. Isso. Já aumentou agora para 4,2%. Aumentou para 4,2%. Então, começa a apertar. Atenção agora. Pix.doação. Arroba.cancionova.com Graças a Deus. Gratidão gera milagres. Chegamos aos 79%. Mas falta aí 21%. E olha, 5 dias úteis. Vamos lá. Então, rumo aos 100% neste mês de abril, com a graça de Deus. O Senhor dá um abenço para nós. Claro, inclusive. Trabalhar pelo projeto. Prepara a sua água. Ontem a Paula mostrava para mim uma foto. Mandei para o Paulo. Que mandaram. De uns 4 garrafões de água, né? Aqueles galões azuis. Galões de azul de água. Isso mesmo. A pessoa foi na frente da televisão. Para você abençoar, tá joia? Para poder usar a água benta. Pai amado, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, eu vos peço essa graça, essa bênção. Abençoa esta água, Jesus, que seja de grande libertação na vida do Teu povo. Abençoa Deus, Senhor do Poderoso Pai, Filho. Espírito Santo. Amém. Amém. Te espero hoje às 20 horas, a missa pelo Clube da Evangelização, lá no nosso santuário. Que inclusive, celebra 10 anos de dedicação esse ano. Quero lembrar que a Novena do Pai, é uma edição especial, está sendo vendida somente nas lojas físicas da Canção Nova. E você comprando a Novena, você vai ter um cupom dentro da Novena, e vai concorrer no Osana Brasil a um carro 100% elétrico. Vem na missa e já... Vem na missa, já vai estar lá. Inclusive, o carro vai estar lá na frente. Um pisca-leta lá para você ver, tá joia? Aí quem vem na missa já adquire para ajudar. Muito obrigada, Deus abençoe vocês. Valeu, Val. Valeu, família Canção Nova. Atenção, Varginha e região. Domingo tem o primeiro congresso para mulheres lá na Comunidade de Obra de Maria. Eu estou esperando por você. Domingo, dia 28, em Varginha. Ah, que coisa boa. Nossos missionários, assim, ó, o padre em Aracaju, a Val em Varginha, eu aqui em Cachoeira Paulista. Eu também. Vai estar aqui? Que coisa boa. Vamos estar juntos no Sário e Tobias. Venha para cá. Por favor, Aline, traga esse bolo que eu vou entregar para a Lu. Eu ia cantar uma nova composição aqui, tá bom? Uma música nova. É nova, inédita, inédita. Nova, nova. E só maior. Parabéns para você. Essa data que está. Nossa produtora faz aniversário. É prazer e felicidade. Viva a Lu. Viva a Lu. Viva a Lu. Que Jesus está no céu. Não se esqueça de ti. E no próximo ano, estejamos aqui. Viva a Lu, viva a Lu. Viva a Lu. Gente, é aniversário da Lu, ela que arruma os bolos para nós. No dia do aniversário dela, nós não vamos arrumar um bolo para ela. Mas a gente conta como é que a gente fez. Nós vamos dar um bolo nela, né? Vamos dar um bolo para ela. Vamos dar um bolo nela. Fala a verdade. Peter, obrigado pela tua presença. Imagina a alegria. Muito obrigado. Deus abençoe, viu, Sapo? Até amanhã. Até amanhã. Estamos firme aqui, se Deus quiser. Fique ligadinho na canção nova. A gente conta com você para chegar ao 100%. É isso aí, galera. Até Jesus voltar. Vamos em frente. Simbora. Nasceu de novo em nosso meio a esperança De um dia contemplar a face do Senhor Que tem seu trono lá no céu Onde a alegria não termina Vai e vai하세요. E vai Otherwise Он Tchau, gente. Also a gente conta com você para o pérditor